Seja o pessoal da defesa 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 Tranquilo mano, deixa eu te perguntar Esse carro aí não é seu não né mano Tô ligado né Você fez a fita nesse carro aí né É meu sim É seu sim, calma aí irmão Olha como é que tá esse carro irmão Todos os vidros quebrados Quero uma prova então, vai lá Guarda ele aí, bota ele na garagem aí seu carro Tá danificado demais Ah tá danificado demais Entendi, entendi Deixa eu... Se eu posso fazer outro teste com você mano? Se essa parada aqui é sua mesmo? Pode, então chega aí então Vou pedir um porta malas pra ele aqui Deixa eu ver qual o tamanho desse porta malas mano Ah, pode crer Deixa eu ver aqui qual o tamanho dele Ah Grandão esse porta malas hein É ter que saber muito leite pô Pode crer Não, na real é porque Eu vi um cara roubando um carro parecido que esse aí Achei que era você mano Por isso que eu... porra, tudo quebrado tá ligado? Tudo quebrado assim, gente Fala aí Sabe se tem uma mecânica aqui na redondeza não? Cara, tem uma oficina ali no centro ali mano Tá ligado? Botaram uma oficina ali Leva lá mano, talvez tenha alguém lá Eu fui lá sim, mas não tem ninguém lá pra me atender Tá achando que eu vou chamar pelo aplicativo mesmo Pode crer, tenta chamar aí, tenta chamar aí Oi, me ajuda, eu vou empurrar seu carro aqui Só pra tirar o meu, pode ser? Ou você consegue tirar seu carro? Vou tirar ele aqui, peraí, peraí Vai lá, vai lá, eu tenho que pegar o Lanzini lá na cadeia O Lanzini tá preso, velho Cadê o XT? Vou pegar o golzinho Que ele tem mais peso, tá ligado? Que a gente vai fazer uns negócios aí hoje Falou mano, bom serviço Falou irmão, é nóis Vambora, hein? Quem lembra desse carrinho, hein? Caramba, olha como é que ele tá, velho Tá pisito, tá pisito O Lanzini, ele tava preso Não sei porque ainda A gente vai lá A gente vai fazer algumas coisas ainda Porque hoje o servidor não tem policial nenhum, mano Essa semana os servidores estão todos vazios praticamente de roleplay, mano Tudo, tudo, tudo O que que a gente pode tá fazendo? É... A gente vai tá dando uma farmadinha em grupo Em grupo, tá ligado? Vai tá aí o Lanzini Mais uns dois ali Então vai ficar quatro pessoas farmando Eu tô indo lá na direção da cadeia que o Lanzini tá lá me esperando Deixa eu ligar pra ele Eu tenho o número dele? Telefone... É... Aqui, ó Telefone, é isso aqui? Fazer ligação É... Cadê? Qual que é o Lanzini aqui, mano? Hum... Agora vai ser foda achar aquele aqui, ó Você não possui dinheiro pra fazer ligação Beleza Não tenho dinheiro Tranquilo, né, mano? Não tem alguma coisa nesse carro? Deixa eu dar uma olhada aqui Veículo Oh, caramba! Tem nada, tem nada Que isso, mano? Tá abrindo porta-bala em movimento, velho E ae, mano? Devagar, ae, mano Cuidado, ae Caraca, era quase batido no meu carro ali, tiozão Deixa eu vir tentar a graça aqui Ué, é o Lanzini que tava ali, já? Ele falou que tava aqui? É, talvez seja ele, quer ver? Não deu pra reparar se era ele, mano? Deixa eu ver quem que tá aqui Ah, tá aqui, tá aqui o Lanzini aqui, ó Ae! Verdade cantor E quem é esse cara aí? Quem é o... tá aí? Trabalha pra mim Ah, trabalho pra ser, pode crer Quase bate no meu carro Ah, é o trouxa ali, mano Pode crer Não dá pra reparar quem é, mano Ah, beleza Vambora lá, vambora lá Vambora lá Vambora lá Eu tenho que trocar de roupa primeiro, né? Pegar uma roupinha lá no meu guarda-roupa Você tá aqui, pai Então pega seu carro aí, então, tio Pega seu carro aí Quer dizer, vai aonde agora? Ué, você não tem que ir lá, não Pega a roupa A gente pega e vai direto lá pro local Pegar as paradas Não, já tá tudo lá em casa, fi Vambora lá pro barraco rapidinho Já tá tudo o que lá? Eu já deixo intocado lá em casa Mas e a... e a... e o carro, véi? Pega seu carro, animal Ah, tá certo Puta que pariu, né? Ah, ele já tem lá na casa dele, mano Eu acho que eu tenho até um pouquinho na minha, véi Pegar meu golzinho pra me igualar vocês aqui Vamo lá em casa lá primeiro lá Ô, cabe quantos aí, aí dentro? Aqui é 60 kg 60 kg! Ah Tem que gritar, né? O cara ouvir, né? O cara tá lá atrás, véi E eles tão me seguindo mesmo, né? Eles acham que eu sei o caminho Eu acho que é por ali, né, mano? Isso! Tá dirigindo que sabe Tá dirigindo que sabe Eu também Vamo lá, vamo lá Tá tranquilo, calma Entrar no bequinha aqui No caso desse burro é longe pra caramba E eu acho que esse carro aqui não vai subir não Aquele lugarzinho dele, hein? Eu vou ter que deixar esse carro aqui embaixo, véi Deixa eu dar uma conferida aqui Acho que dá pra subir só um pouquinho Ah, dá pra subir, dá pra subir Não dá pra continuar depois Aqui chega, aqui chega Aqui já era Que morrinho, mano É rapidinho A gente vai ficar de roupa lá Porra, cadê o prefeito desse lugar? Vai botar uma rampa direita Nesse morrinho seu, véi Tá doido Cê acha que eles ligam pra favela, mané? Cê quer saber de favela, não Tá que pariu Tá doido Já viu Já deu a visão daqui de cima Cê vê? Aquele binóculo ali É Mó da hora Massa desse binóculo É jogar ele lá embaixo Que isso Não é meu mesmo? É observar lá Na frente é observar as vizinhas aí da favela aí, ó Pode crer, pode crer Mas isso aí é pra observar a estrela, mano Esse aí só sai pra ver a estrela Ela Ela tem duas estrelas as vizinhas daqui da favela Ah, pode crer, pode crer Favelinha grande, hein? Pô, dá vontade até de pular de paraquedas daqui, né? Vai lá, pô Vai sem paraquedas que cê consegue Aí aqui é um É, mas dá É só pular ali, 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 ali Eu chego lá rapidinho Dá, dá Se cê pular ali, ali, cê chega lá e lá, mano Ah, cê não sabe sair daqui por aqui, não? Não sei, sei, olha pra quê Cê pegou os negócios? Cadê os negócios? Peguei, tá na minha mão aqui, vambora Meu bolso Beleza, e eu? Ai, tu quer pra tu também? Não, não É só pra você só, mano Só pra você É só pra você ganhar grana E eu vou ficar sem só Achei que tu ia correr atrás, mano Nossa, é animal, né, mano? Só pode É, eu falei que era pra pegar Ele falou que tinha Isso que eu falei Eu tinha pra mim, né? Eu tinha pra você, beleza Aí eu fico sem, tranquilo Vou lá colher, vou com você Vamo lá colher, porra Seu bolso tá cheio, mano Seu bolso tá cheio, mano Então vamo lá colher, então O chefe de guarda do meu story Tem nada, porra Cabaço mesmo, né, mano? Pronto Cara, não, tem lá, tem lá Porcaria nenhuma Isso ainda quase que destrói meu carro nessa Nessa ruazinha, ó Tem que passar certinho no cantinho pra... Por aqui, fi, é aqui que pega o negócio Nossa, porque que o outro deu a volta do caramba Cadê o outro? Ah, não sei Eu sei que um outro me ligou Pediu pra esperar ele Ah, então vamo esperar Onde que ele tá? Vamo voltar Vamo ir no barzinho Na pizzaria ali Bora lá Ah, tem que comprar um negócio pra comer mesmo É, já compro lá Vamo lá Vamo lá naquele supermercadozinho Tá ligado? Aquele supermercado que eu já mostrei pra vocês Acho que foi em live Não sei se eu mostrei em vídeo Acho que foi em vídeo também Agora dá pra comprar coisa nele, tá ligado? Então a gente vai lá Eu acho que dá, né, mano? Me falaram que dá Ah, não sei que... Que não dê Beleza Acho que não dá não, né? Eu tenho que pegar dinheiro aqui Tenho que pegar dinheiro Quem é esse aí? O cara do motoclube Acho que tá aqui Cheguei, vamo ver se é eles mesmo Vamo lá em cima Tem uns caminhãozão ali É, deles Quero conferir se é deles mesmo Vamo lá Eles tão aqui em cima? Então tô sem nada, hein? É aqui onde eles pegam a droga deles Vamo ver Tem cara aqui pra cima Que vai pegar a droga Perto da nossa favela Vamo conferir, né, mano? Vai saber Vai ver se ele não é o cara Tá ligado? Fala aí, mano E aí, rapaziada Carai, véi Cara loucão aí Ficou tato Tá em Nárnia Tá em Nárnia Nem fala, mano, ó Tá usando as paradas doidas aí Outro ali só vigiando Carai, ficou top aqui, hein, mano Pegar aquele caminhão dele Ô, tá me escutando aí, rapá? Tá surdo aí, irmão? Pegar aquele caminhão dele lá É, só pode Deve tá no mundo da Nárnia Vai responder não, rapá Aí, tá de tiração, hein? Tá, já deve tá cheirado de pó Acho que não tá meio mundo aqui não Vambora então, vambora lá O cara todo psicopata, rapá A roupa que ele usa Que porcaria aquela ali, mano? O cara parecendo um... Eu sei lá Um guerreiro aí, doido Esse cara medieval Onde é que tem banco aqui, mano? Pra pegar um dinheiro Ah, na loteria, ué Agora tem lá, vamo lá Bora, 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 bora Ah, mas tem que pegar a parada aqui Olha lá na lotérica ali Olha lá na lotérica Agora tem a lotérica Dá pra pegar dinheiro Agora sim, mano Era pra mim ter entrada ali Dei mole Ah, vambora lá Vamo pegar um dinheirinho ali Tem que comprar um negócio pra comer Opa, quebrar a molinha, tá? Aí, chegamos aqui Tranquilamente Pegar ele uma graninha Aqui Sacar milzão Milzão tá tranquilão, véi Ó, e aquele supermercado ali da frente Tá funcionando? Sim, sim Vamos lá então Tem que comprar um negócio pra comer Pra tomar claritas Por aqui, meu Aqui, pô Pode entrar aqui, bicho animal O supermercado tá aqui na frente, véi O cara tá no botão do caramba Nem aí não, filho Ó, perguntei aqui, ô animal Aqui é um supermercado E não vende coisa pra comer, véi Que parada é essa? Ah, vende Só que eles tão... Os bagulho aí é vencido Compra no outro ali, lá do lado Meu Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acompanha, acompanha O cara gasteira no supermercado e não tem como comprar comida Nunca vi isso, velho Já era, já era, tiozão É assim que tem que passar no quebra-mola Uh, não é assim não, não é assim não Não é assim não Ué, cadê ele, mano? Não é aqui? O negócio? Foi pra onde, idiota? Que isso, mano? Beleza Caí do servidor Calma que vai voltar Voltou 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 Agora se eu voltei sozinho Eu não sei Voltei sozinho Tá, deixa eu só comprar a parada aqui Eu já volto com vocês Calma aí Não, voltei Voltei, voltei Opa, opa, opa O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O cachorro O que é? Seu irmão gemelinho Seu irmão gemelinho Seu irmão gemelinho Meu irmão gemelinho? Tá, tava ali mesmo Tem que ir O que aconteceu? É automático Deixa eu ver aqui Calma aí É... Coca-Cola Vou comprar umas Malhado aí Já malhou? Tá fortinho? Não, não Vou sem malhar mesmo Por isso que eu tô levando o carro Malhar demora muito Vamos embora Vai, vai que eu sigo Vai que eu sigo Ué, cadê o outro? O outro já tá lá pegando? Eu não sei onde que ele tá não, mano Deve tá lá pegando Que isso? Caralho, parece que eu vi um negócio quebrando Achei que era a mesma coisa do meu carro Beleza Tá fazendo o caminho que sabe É isso aí Vai indo aí Vou só de primeira pessoa aqui O cara aí de novo Beleza Tá... Tá freando muito bem Tá freando que sabe Vamos lá Aqui é só nos drift Aqui é só nos drift Aqui é só nos drift Só nos drift Kings Vai passar não, tiozão Isso tem que ter motor Não tem motor Não passa Aí chegou outro lado de frente Dá uma porrada Que é verdade O outro já tá ali na frente Já pegando Tenho certeza, mano O cara sumiu Chegando no local Chegando no localzinho Vamos pegar aqui Umas coisinhas Ó, tá aqui Sabia, ó Já tá pegando feito animal aqui Já, mano Nem esperou Beleza Nem esperar Esperou Isso Tá, tá bem Isso aí Cheguei Chegou Matando a vaca Tranquilo Cheguei Chegando Oh, eu vim adiantar logo Que meu carro cabe mais Que o de vocês Entendi Tá certo Que burro, né? Qual o nome desse carro aí? Qual o nome desse carro? Peraí que eu já volto Peraí que... Boa pergunta Acabei esquecendo Bati a cabeça Esse cara tem um carro Ele não sabe o nome do carro Não é que ele não pergunte qual é o nome do meu Não sabe não Ele vai tá concentrado ali Ele tá pegando as paradas ali Já era É Já era Deixa eu guardar aqui no meu carrinho Quem vem de fora vem curtir O cara tá querendo saber qual o nome daquele carro dele ali Que ele não sabe não É O carro é dele Ele não sabe Eu vou saber Ah, deixa aí Pô, é só mais fácil pegar os que você já tem Já enchendo os outros carros E aí vai ajudando, não? Não adianta mais rápido Não encheu o seu ainda não, Erken Vou ajudar vocês aí Ah, fica mais rápido também O meu também já deu aqui, mano Você já encheu o seu? O meu não encheu ainda não Já O meu falta pouco Ah, o meu carro é 30 30 no... O meu cabe 60 no carro É, porém tem que colocar a 30 né Porque vira 2 quando você processa Beleza Então a matemática aqui é assim então Uma planta quer um quilo e vira 2 quilos, é isso? Isso Porque você parte lá no meio Tá aí, qual o sentido disso? Eu fui na última vez lá, tava dando uma só Olha só Tu cole 1 cannabis, certo? 1 cannabis, vira 2 maconhas Não, quanto que é 1... Quanto que pesa 1 cannabis? Deixa eu ver É 1 quilo Pesa 1 quilo Aí você processa ela toda, ela vira 2 quilos, é isso? Não Não Eu acho que não, viu? Porque na última vez que eu fui Só foi uma só que eu peguei, tá ligado? Tipo, trocava... Ah, cara Você tem que colocar a 30 no carro Porque quando tu processar vai virar 60 Na última vez que eu fiz isso não foi assim, né? Eu fiz isso... Ah, então você fez errado Então vambora No processo vira o dobro do que tu tem Então vambora então Eu tô a reatim já É, por isso que eu tô vendo Então eu enchi 200 quilos aqui, velho Bola ver, qualquer coisa eu jogo metade fora Vai ter que jogar muita coisa fora Aí vambora, hein? Cadê os caras, mano? Os caras já foram, tio Que isso? Nem esperaram, mano Ah, tá ali na frente esperando aí Caralho Vambora, agora a gente tá processando Esse cara aí tá fazendo uma escolta nossa aí, ó Tá fazendo nossa escolta contra a tranquila Vambora Diz ele que um negócio que pesa 1 quilo vira 2, mano Tá parecendo um celular da conexão Nunca vi isso Olha a onça, olha a onça Deixa essa onça... Nossa! Atropelou a onça, o filho da mãe, velho Vou chamar o Ibama pra vocês A onça quebrou, mano A onça quebrou, mano A onça quebrou meu vidro É, né Desgramado Matou uma oncinha, mano Outra ideia Não sei onde fica o local, velho Deixa ele na frente Ele quer um racha Ele quer um racha, né? Ele quer um rachinha Então tá tranquilo, irmãozão Calmei que eu vou te pegar agora Cara, aí o carro dele tá rápido, hein? Olha lá, ele abriu o capu Aí já era, né, mano Você perde todo o equilíbrio do carro quando abre o capu, mano Já vou colar na cola dele Eu já tô colando Olha ele pegando o zigue-zague Pra não pegar o vácuo dele Não adianta não, irmão Não adianta não Não adianta não Não adianta não Chego e passo Chego e passo Só vou pegando o vácuo dele Olha ele fechando Não adianta não, sou filha da mãe Sai daí Fecha não Fecha não Fecha não Vai encostar Fecha não Vai passar não Vai passar não Vai passar não Já passei já, tio Você tá lá pra trás Vai pra baixo É por baixo Ufa, é quase que eu fui por cima, velho Olha o outro, olha o outro ali Querendo passar de moto Ai Caramba Amassadinho Putz Fui olhar pro lado Deu aquele amassadinho Nossa, quebrou o vidro Que desgrama, velho Ah, guys, não tem como, né Não tem como fazer ação sem polícia E senão vocês iam ficar sem vídeo Então É melhor Um videozinho assim farmando tranquilamente Amanhã provavelmente eu vou trazer um vídeo de outro servidor, tá Provavelmente de outro servidor Eu acho que muitos vão gostar do servidor Eu quero ver como é que é o servidorzinho lá, tá ligado Tranquilidade Eu vou deixar ele passar na minha frente que eu não sei onde que é o local, mano Eu sei É no porto, né Acho que é lá no porto isso Por baixo, acho que aqui é por baixo, né Exatamente Eu tô com um negócio na minha cabeça aqui, mano Eu creio que vai dar certo o caminho que eu tô fazendo, né Opa, opa Nossa, tirei o fino ali, hein Tirei o fino, é isso mesmo, é isso mesmo, ó Ele nem tá vindo atrás de mim, mano Ele nem sabe pra onde tem que ir, ó Eu já sei onde que é, mano, de cabeça Agora eu viro aqui Tranquilamente E depois ele na frente vira à esquerda Vou parar lá no... Lá na frente lá, ó O bom que dá tempo até de eu marcar o local Calma aí Deixa eu marcar o local Cadê, 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 cadê? Ele tá lá do outro lado, olha lá Uh! Puta que pariu, mano Tá os dois ali brigando ali na velocidade ali Ah, só que eu tava parado, né Eles deram sorte aí Eu tenho que virar aqui Eles passaram direto Vou ter que entrar aqui Eu acho que eles foram pro caminho errado Não sei não, hein Eu acho que eles foram pro caminho errado Eu tô no caminho certo Já tô no local Eu acho que eles foram errados, velho Ah, passaram direto Passaram caramba Como é que esses caras já estão aqui? Beleza Oi, oi Cortou o caminho aí, porra? Como é que é isso? Ai, cortou o caminho por quê? Você se passa por ali Tu perdeu a corrida, meu parceiro Não, perdi o cara Você cortou a corrida aí, mano Você cortou a parada, tio Eu tô ligado que você fez seu carro voar, hein Seu carro voou, hein Ah, fiz Voou no chão ali, ó Na hora que você tá entrando aqui Você quebra pra direita Você já entra aqui dentro Não dá essa volta toda, boba Que você dá Ah, nem ferrando Mas tem que pagar pra fazer isso aqui? Agora? De novo? Não Não, tá vendo esse botãozinho aqui? A letra E ali, ó Clica ali Pra mentalizar o E Ah, tá, entendi Aí, viu? Um cannabis é igual duas maconhas Seus vacilão Mas é quanto que pesa? E quanto que pesa a maconha? É um quilo, animal A maconha? A maconha pesa um quilo também, hein Ué, eu tô recebendo uma só aqui, ó Você tá apertando, ó Acho que você tá pagando pra fazer isso aqui, né, ó Vixi Ah, pode ser, então Mentalizo, ué Tá vendo essa planta aqui, ó Tá, eu já acabei aqui Calmei, calmei, calmei Deixa eu passar Tá Aperta o botãozinho ali, ó Aperta o L, ó Aperta o L Que você vai se empagar assim Mano, o negócio virou um quilo cada, mano Se liga Um quilo cada Eu tinha vinte e quatro Virou vinte e quatro, mano Meu Pai do céu Ô bicho animal Esse Lanzini, mano Acho que você tá certo, hein, mano Acho que ele é idiota, aquele bicho ali, mano Vamos morar O negócio tá um quilo mesmo, o animal Meu Deus do céu Quer ver que esse negócio não tá um quilo, ó Eu peguei vinte e quatro, vamos ver E eu acho que tá um quilo, mano Que eu tinha vinte e quatro, ou não? Não, não é não É não, não é não Vinte e quatro, vinte e quatro Outra aqui só tá fazendo segurança aqui, velho Eu acho que eu não vou ter espaço pra botar isso aqui aqui dentro Eu fui animal, tem que jogar um pouco fora Ô caramba, velho Mano, você pega dinheiro lá pra mim Pode segurar uma parada aí pra mim? Beleza, animal não fala não Pode segurar aí? Segurar o quê? Segurar a parada pra mim, caralho Tava problema na voz só Puxa, acho que não dá Sou muito, muito vazio Você tem muita coisa na mochila aí? Seis quilos, pô Tem vinte livres Vinte? Calma aí Barulho de carro aí Tá tendo movimentação nas outras drogas ali Cuidado aí É... Um caminhão, esse carro ali, mas teve outro carro que saiu Opa, tem polícia sim Segura aí, segura aí Tem polícia? Tem patrulha? Tem Aham, esqueci Ih, rapaz, tem polícia em patrulha, caramba Aí que é, Brim, mano Acho que a gente já vai emendar alguma coisa aqui, hein, velho Vamos ver, vamos ver Talvez... Talvez a gente já faz alguma coisa, hein Tá correndo aí pra trás? Tô entrando errado Tem polícia em patrulha, aí? Aí eu que passei de... Não importava só duas, só Falei que você tem que jogar fora ou vacilão? Não acredita em mim? Não, pode jogar, mas esse cara aí falou que não era, mano Ah, ele não sabe de nada, a cara dele de nonhado É que se você ir de outro jeito, só pega um e um mesmo É que ele tava pagando Talvez ele pagando, mas ele tá preençando a droga É um acerto O meu deu aqui Fica só de olho com os pênis Então me segura aí já com o teu deu Ainda mais eu tô full aqui Sem espaço Tô, meu Do bolsar cheio E meu carro também tá cheio Não consigo segurar nenhuma bala Faz a sua vizinha pra aqueles parceiros Mano, faz o seguinte Joga essa parada aí fora, não vai ter como, mano Não vou conseguir levar Já é Ih, já tá cheião ali Ô, não, calmei, 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 calmei Já foi de base, foi de base já Agora falta demais Tinha tirado 12 lá, mas vou guardar mais, velho Que merda Opa, tiro, 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 tiro Que isso, tiro, tiro, tiro Tá acontecendo alguma coisa, mano Puta que pariu, pegar o carro vazado Vai, vai, pega o carro vazado Olha o tiro aí, eu tirei, idiota Vambora, porra Vambora, animal Olha o tiro Vambora Tiro, tiro, tiro Vambora Vambora, vambora Caralho, mano Que loucura essa que foi, velho Meteram os pipoca ali, mano Quem foi que deu que eles tiram lá? Meu carro vai parar Tá esfumaçando Vambora, mano O cocão foi pra lá sozinho, mano O cocão foi pro lá sozinho, velho Ele tava armado Puta que pariu, e aí? O que aconteceu aí, galera? O cocão foi pra lá pra... Pra área dos caras lá armado, mano E começou mó troca de tiro Aí eu já não sei o que aconteceu, né mano Eu não vou pra lá desarmado, não, tio Não, agora só vaza A pele não vai vim Pô, eu tive que abandonar meu carro, mano Cheio de droga É lá na nossa favela que a gente vende, né? Ou na rua Na rua dá mais dinheiro que os viciados Putz, achei melhor na rua mesmo O ruim que o jeito que esse carro tá aqui Mas aí no caso tu teria que... Teria que cancelar a primeira Porque a primeira... Não vai, não Os primeiros viciados Cancela a primeira quando mostrar a segunda Onde você tem que ir no seu GPS Já tá valendo Tranquilo, tranquilo Já fiz isso Sabe por que? É 600 reais Os caras compram 600 conto Na favela é 200 reais só Então vambora Vó aí nos locais, hein mano Você tem alguma coisa aí na mão? Sim, tem 60 aqui na primeira Não, não, você tá armado? Pode dar ruim, hein Mas tu cancelou a primeira? Já, já, já Não, então beleza Então beleza, só vó Eu vou na minha primeiro Depois você vai falar onde tá a sua Demora Esse parque é a mesma Vambora, tô indo Aqui é entrega domicílio, né? Qual a distância do seu? 2km 2.9 Deixa eu ver aqui no meu celular, peraí Se a polícia vinha Eu vou tentar dar de fuga Ali perto da praia no meu celular Mas se ela meter bala Não tem como, né velho Não conseguiu contato com o... O cocão? Esse parque é o mesmo lugar que o meu, mano O meu é pra cá também Não conseguiu contato com o cocão lá? Não Ah, já sei Eu tô com rádio Aqui, peraí Eu vou entrar no rádio É, veio no rádio Eita, caramba 3.600 dinheiro sujo já, mano Que isso Vambora, tio Vambora, vambora Onde que é a sua? Eu ganho outro lugar Vou te mostrar aqui Ganho quanto? 3.600 Ai Vendi 6 Tá bom É porque é 600 reais que eles compram Esse cara é bovezinho 600 reais cada um Tá ligado Tá ligado Dá pra tirar uma grana boa Lá na favela é 200 só Sim Por viagem com esse carrinho aqui Que é igual o meu Pô, tá mal Eu faço uns 70 mil Por aí Eu falei que no cocão Ó, no cocão No... No radinho O cocão matou o cara lá Ah, matou, né Pode crer Pode crer O cara puxa arma pra ele Top Ah, puxa arma Não tem o que fazer Entendeu? Ou era a vida dele Ou era a do cara Pode crer Aí, vende aí Aí, vende aí Nessa casa aqui Ele vai vender o dele A droga Beleza, dá um gritão mesmo O pessoal ouvir o vizinho, né Ó o cara da moto ali Ó o cocão tá ali na frente Ó ele tá ali na frente ali não, cocão Tá, sim Pode crer, mano Ele fica perto de nós aí Ele vai pegar assim Ele vai pegar assim Em vez de ficar perto de nós Porque ele tá armado Tranquilamente Na arcavelante nascer E poder me odorar E ter a consciência E eu tô ligado Se a PM parar Você vai conseguir dar fogo Com esse carro assim Todo batido Ó amigo Eu dou fogo na PM Até com uma roda, velho Eu acho que não, né mano Mas... A gente vai tentar, né Mas... Se o cocão tá aí Qualquer coisa você mexe mal Se eu for preso com a de tudo Se eu for preso com a de mim Cadê seu carro? Se eu for preso com a de você, mané Nossa, eu vou te bater na cadeia pra caramba Coitada É só você pegar seu carro, filho Quem mandou você destruir seu carro Sabe dirigir, né Não, a onça me atropelou Eu parado, ela quebrou meu vidro aí Depois eu atropelei a vaca Aí tá, o motor parou Pô, mas seus viciados é tudo Preciso do bairrozinho aqui, hein Ih, tem que pegar gasolina Gasolina Não tô sem gasolina Tem um posto aí na frente aí, ó Tá, só vender aqui Deixa os viciados felizes Onde é que tem posto aqui? Segue reto Beleza Tranquilo Já não tem vidro, né Vai, mano Vai, mano Deixa logo pra bater o vento melhor Não, isso aqui é a velocidade máxima Tem que ir Ah, você tá ferrando Bem fudendo, né É, mano Tá 5% de gasolina Vai, vai, vai Tem que ir muito aonde Tá reto aí Meu Deus Você tá mandando um submorro, mano Ué, meu filho Eu tenho culpa É por aqui que é pra ir pro posto Você vai ter que empurrar Aí eu não vou te ajudar a empurrar, não Coitado O carro já tá todo quebrado, mano Você vai ter que... Depois você vai ter que pagar junto comigo o valor desse carro pra consertar Ah, tá Tu que bate, eu que pago Não, mas aí, olha só A última batida que bateu foi o cara que tá... que é seu segurança Não, mas a culpa não é minha, a culpa é disso Agora vira direito Tranquilo, tranquilo É tipo, só a gasolina deixar, tá ligado? Empurra nós aí, carrinho branco É, vai empurrar sim Meu Deus do céu Ajuda a empurrar aqui, cocão Ajuda a empurrar Segura que eu vou pegar Segura aí Não, segura aí Calma aí, cara Então vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O carro vai de pra frente e ele vai dando ré, mano Meu, pai do céu Tá botando dedo meio aí, ó Eu shake em cima aqui parado Salata velha, pelo amor de Deus É, eu tenho culpa, mano Olha isso aí, como é que ficou essa porcaria Salvou, hein Tá bem que tem alguém que presta aqui Porque depende Exatamente Pelo amor de Deus Porque tem um cara que fica ali do lado ali Não tem nada Esse cara aqui não abastece não, hein É do lado de cá, né, mano Aqui, ó Ih, não abastece não Ih, rapaz, aí é cedo Ah, tá de brincadeira, mano Consegue passar, não? Tem que empurrar Não, não dá Ah Vou empurrar Calma aí, tem que tirar sua moto lá Pera aí, pera aí que agora vai Calma aí que agora vai Segura Segura Você tem que aprender a respeitar, rapaz Carai, beleza Botei um gasolina na porta Tranquilo, é isso aí Eu botei um funil aqui, carai Funil com cana Se você jogar na janela vai pra dentro do carro, meu? Ah, tem um funil, porra Aqui, ó Perto do Retrovisor aqui, pô Eu botei um funil com cana É que eu fiz um sistema novo nesse carro Eu botei um tanque de gasolina na frente É que eu sou meio vejo Então, eu sou meio vejo Que eu tenho que usar esses funil Senão eu erro a gasolina inteira Esse funil aí é um pouquinho fino, né mano? Tá demorando Pois é Quanto? Quanto? Quase um meio tanque ainda Eu acho que só bota mais um pouquinho tá bom, mano Eu vou lá direto lá na coisa E já bota o resto Meio tanque Vai andar Cala a boca, mano Tem que chamar o mecânico pra acertar esse carro, velho É, vai mesmo, pelo amor de Deus, Deus Não, tô descendo Chama aí, chama aí Comprar comida ali Mecânico? É? Não, eu chamei a polícia sem querer, velho Ah, você não é idiota não, mano? Não, mandei sem querer, isso não vem não Ah, que não vem o que, mano? Não vem não Falei que foi sem querer O idiota chamou a polícia, mano Não tô acreditando nisso, velho Ah, meu Deus do céu Meu celular está travando Tá com vírus Mecânico tá a caminho Então eu fui descer Eu desci demais Fui na polícia Tranquilo Sai lá aparecer aqui sem... Não, mas... Não vai vir Não deu que tá a caminho aqui no aplicativo Aqui, ó O mecânico já tá a caminho Deixa eu deixar o dinheiro sujo dentro do carro O mecânico já tá a caminho, entendeu? Tá com o dinheiro aí na mão pra pagar o mecânico? Perguntou, não Ih, rapaz Tem um quentão aqui Deixa eu ver se tem... Tem banco ali dentro? Sacar uns doisinho aqui Chegou o mecânico de carrão assim, mano? Caralho Pô, senhor Tem carrão mesmo, hein, mecânico Ah, pai do céu Esse aqui foi um prêmio Ah, sim O carro em questão é esse aqui, ó É isso Tá parecendo um pastel Esse carro É porque eu tô ensinando... Eu tô ensinando ele a dirigir, entendeu? Aí... Sabe como que é Consegue abrir o capolho pra mim? Consigo, consigo Deixa eu abrir o capolho Consigo É que esse carro é todo automatizado, né, mano Beleza Para que quem abriu foi eu Beleza O cara vai no manual aí Mandar no automático, mas tá tranquilo Vai lá Manual é mais fácil Pô, mas o senhor já sabe o que é o defeito aí, já? Aham Por isso que não queria encher ali atrás A gente teve que colocar gasolina pelo vidro ali, né Ah, pode ser isso mesmo Pode ser O bom é que ele mexe no motor E o vidro já Ó Supimpa Ah, aqui é trabalho completo aqui Quanto é que ficou, irmão? Isso aí? Ai! Quatrocentos, tranquilo, mano Que isso? Tá achando que foi muito? É eu que vou pagar mesmo Eu saquei, foi dois mil Achei que ele ia cobrar mais, mano Vou te dar uma dica, mano Se tiver um carro desse GT Você tem que cobrar uns dois, quatro mil, mano Já era, tio É doido Vidro quebrado Agora é a partida do próximo É a partida do próximo, lógico Só tô dando a dica agora, né Paralelo Cadê o outro? Que deixou a moto ali Teve AVC Tá, ele vai voltar? Não Agora não Saiu até do rádio Tira as comunização aqui O seu tá onde? Aqui, ó Do outro lado do mundo E o seu? Quantos quilômetros? O meu tá 4.20 O meu tá 3.80 Só tô cobrindo da polícia, mais nada É, agora sim O coisa vai ficar mais difícil Sim Deixa eu tentar chamar ele aqui no rádio Isso aí, passar reto aí mesmo Pé da polícia, né É, cara não saber só Já era, mano Já era não Você vai dar a fuga Já acabei de ser solto É, que que eu posso fazer, mano Você tá querendo fazer as coisas erradas de novo Ah, mané Não adianta eu sair da favela A favela não sai de mim, entendeu? Essas frases de efeito É muito sério na favela Nossa, esses caminhão aí, ó Tranquilo Tranquilo Eu só tô desviando eles Deixa eles aí Capotou, mano Baixei o vidro aqui Tá calor com a... Ah, tá esse cara que pede direto Tem que ir lá atrás Pera aí Vai lá Só vender o meu Já volto aqui Vai lá, demora Vou pertinho aqui E eu já vou terminar o vídeo com vocês Só vender essa daqui O vídeo já tá grande pra caramba Deu uma hora pra mim de vídeo Então pra vocês deve ter dado meia hora Provavelmente um pouquinho mais ou um pouquinho menos A probabilidade é de 59% Pra mais ou pra menos Tá ligado? Então... Deixa eu ver aqui quem é o cara que tá querendo comprar aqui Deixa eu ver... É nessa casa aqui Aí Pronto, vendi Vendi deu 4,800 Tranquilidade, tio Então é isso aí Eu vou ficar com o vídeo por aqui O videozinho de hoje foi só farmando Tá ligado? Rolou algumas coisinhas Então deixa aquele like Amanhã Provavelmente eu vou gravar num servidor diferente Pra mostrar pra vocês como é que tá Ou se não der Eu gravo aqui mesmo E a gente faz uma açãozinha Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E shui